Bom, o que é uma variável operacional e uma variável teórica? Estou aqui hoje com o Josué, estamos em setembro de 2021, Josué está fazendo TCC comigo, mas isso se aplica a qualquer tipo de pesquisa científica, seja TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso não muda. As variáveis, elas são subdivididas basicamente em dois níveis, operacionais e teóricas. As operacionais são aquelas que o pesquisador de fato mensura, que ele registra, que ele mede, que ele tem algo concreto para quantificar, ou até mesmo pesquisas qualitativas para qualificar, mas ele documenta aquele registro. Já a teórica, ou as teóricas, elas são inferências a partir dessas variáveis operacionais, é o conceito mais amplo, mais geral, mais teórico. Então, um exemplo do TCC do Josué, que está em andamento, pode ser que mude, né Josué, mas por enquanto é isso, ele fala aqui, olha, para ver o efeito de jogos, muitos jogos juntos, ou seja, que está sendo super congestionados, sobre o número de substituições e o desempenho esportivo. Então, o que seria desempenho esportivo aqui? É um conceito teórico, mas o que ele vai, como é que ele vai medir, e como é que ele vai quantificar, mensurar isso? Ele vai registrar, basicamente, o número de pontos ganhos, o número de jogos, e o percentual de aproveitamento desses pontos. Então, se o time jogou 10 vezes, teoricamente, ele poderia fazer 30 pontos, não é? 100%. Se ele fez 15 pontos, então ele teve um percentual de aproveitamento de 50%. Então, esses números é que serão rotulados como se fosse, teoricamente, o tal desempenho esportivo. Tá bom? Em outras áreas, isso é feito também, algum exemplo comum é da concentração de adrenalina no sangue. Quando o pesquisador dosa ela, ele tem essa variável operacional, concentração sanguínea de adrenalina, mas ele, normalmente, fala de uma variável teórica, que é o estresse. Quanto mais alta a concentração no sangue, maior o estresse. E, assim como outras, como aprendizagem motora, para você medir a aprendizagem, que é um conceito teórico, você tem que medir, por exemplo, o número de acerto, o percentual de acertos, né? E se você, essas variáveis operacionais, coletadas, registradas, é que vão gerar, depois, a variável mais hierarquicamente superior, que seriam as variáveis chamadas de teóricas.